A Comissão Vitivinícola Regional do Tejo realizou no dia 28 de agosto uma iniciativa de promoção à Casta Branca Fernão Pires do Tejo. A Quinta da Lapa, em Manique do Intendente, Conselho da Zambuja, foi o local escolhido pela CVR para um dia inteiro a descobrir a casta mais expressiva do Tejo. O dia começou no campo, onde os participantes tiveram a oportunidade de participar na Vindima das Uvas de Fernão Pires do Tejo. Seguiu-se uma prova didática conduzida pelo sommelier Rodolfo Tristão, consultor da CVR, que deu a conhecer a monocasta Fernão Pires nas suas diferentes vinificações, desde o espumante, vinho branco, colheita tardia, até ao abafado. João Silvestre, diretor-geral da CVR Tejo, destacou a importância que a casta Fernão Pires tem na região, representando mais de 30% da vinha instalada no Tejo. Esta iniciativa surgiu na sequência da aposta que nós temos feito na divulgação da casta Fernão Pires, que no fundo é a casta que tem mais expressão na região vitivinícola do Tejo. A casta representa já atualmente mais de 30% de toda a vinha existente no Tejo, entre brancos e tintos, e se formos falar só do ensequoimento de branco, a casta Fernão Pires representa mais de 70% do total da vinha da região do Tejo. Daí, darmos um ênfase especial a esta casta e divulgarmos os vinhos produzidos a partir desta casta e a diversidade de produtos que esta casta consegue produzir. Curiosamente, nas novas plantações que foram feitas, nós temos um estudo sobre isso, nas novas plantações que foram feitas nos últimos 5 anos, continua a ser a casta mais plantada na região do Tejo. Houve um crescimento exponencial. Se nós, há 2 anos atrás, certificávamos cerca de 13 milhões de litros, o ano passado certificámos 23, este ano acho que vamos chegar, as nossas previsões, aos 26. Portanto, há uma aposta grande da região na certificação dos produtos, que não existia há alguns anos atrás, e isso eu acho que é o caminho, é o caminho de valorização do produto, valorização da agricultura e do produto ao agricultor, e eu acho que é por aí que temos de caminhar. O dia terminou com a visita à nova adega da Quinta da Lapa, um investimento que, segundo Silvia Costa, administradora da Agrovia, serve para melhorar as condições de trabalho e promover um aumento de produção da empresa. O projeto da adega já estava feito há bastante tempo, não tem nada a ver com esta nova realidade, portanto já temos crescido e necessitávamos de uma adega nova e melhorar as nossas condições, e agora temos finalmente todas as condições para conseguir fazer um vinho com a melhor qualidade possível. e graças a Deus que quando fomos surpreendidos por esta nova realidade deste ano, já tínhamos a adega pronta, portanto podemos, se for preciso, podemos guardar mais vinho e manter sempre o nível. A produção está a correr muito bem, este ano vai ser, tudo promete, para ser um ano maravilhoso em termos de produção e de qualidade. E quanto ao resto já sabemos o que é que este ano é... A expectativa, por assim dizer. Este ano é um ano que fica, há de ficar marcado para o século pela negativa, nós o que sabemos, sabemos que é super-ad reachedou 120 segundos. E aí N suppose